E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e dessa vez galera, eu vou aqui pra vocês um daily vlogzinho galera Porque hoje eu vou fazer uma missão bem importante, na verdade eu tô fazendo essas missões durante a semana Desde que abriu a loja do canal Sunny Play que a gente começou a enviar os pedidos Eu tô bem atarefado com isso galera, até peço desculpa pra vocês porque eu meio que deixei o canal um pouco abandonado assim, entre aspas Fui viajar, depois voltei e tive que trabalhar pra caramba em cima da loja Burocracias também do canal, mano, isso é uma bosta galera, burocracia é chato pra caramba Mas sem elas as coisas não funcionam Então, tamo de volta aí, tava trabalhando muito em cima da loja Eu falei, por que não unir o útil ao agradável? Ó quem tá aqui, a toalhinha na porta É, hoje eu vou fazer uma entrega de um inscrito que comprou uma camiseta, ele é daqui do litoral Então tipo assim, a galera daqui do litoral que tá comprando, eu vou fazer umas surpresas aí Vou colar na casa dos caras e eu mesmo vou entregar o produto Ou seja, o cara vai lá, compra na loja, já dá uma moral pra fortalecer aqui o canal Sunny Play E ainda eu vou na casa do cara entregar a camiseta, que bagulho foda, não é? Eu gostaria de poder entregar na casa de todo mundo, de todo o Brasil Mas não tem como, né galera? Seria muito inviável isso, né? É humanamente impossível tá em todos os lugares do Brasil, tá enviando pra todo mundo E não tem nem como financiar uma parada dessa Mas a gente faz aí o que tá dentro das nossas possibilidades E por que não o cara que mora aqui perto, alguns minutos da minha casa Por que não o cara comprar e eu entregar na casa dele? Eu acho que seria um bagulho bacana e vamos fazer isso daí Então eu vou gravar pra vocês porque como eu já tô nessa missão aí Eu falei, por que não, né mano? Filmar e mostrar pra galera do canal Sunny Play, certo? Então eu vou fazer essa missão hoje, vou lá entregar a camiseta com o Brother Estou usando aqui a Mafia Cash Vocês estão vendo aqui, ó, o bagulho, ó Só os dólares, mano, ó Que bagulho louco Na moral, essa camiseta aqui, galera, é a mais top da loja aí Tá vendendo bem, graças a Deus Então muito obrigado a galera que tá comprando E está adquirindo a Mafia Cash Olha que bacana, o bagulho bordado aqui, ó Chique, ó, os dólares aqui, ó Tem etiquetazinha também aqui do Sunny Play, ó Bagulho de qualidade, né galera? Aqui, ó, Sunny Play do bagulho E é o seguinte, galera Mano, comprem na loja lá se você não comprou ainda Conheçam nosso site que é o sunnyplaystore.com.br Tem diversas camisetas pra você comprar Tem tanto pra menino quanto pra menina Diversos tamanhos, do menor até o maior Até pra mim, assim, ó Capa de lona de caminhão Tem lá pra você também que é mais gordinho Então, mano, é diversificado pra todo mundo Agora, nesses próximos meses vão entrar aí Novidades na loja Vai ter boné, capa de celular Quando estiver chegando ali pro frio vai ter moletom, jaqueta Então, comprem na nossa loja Dá uma moral pra nós pra gente ir acrescentando Cada vez mais produtos na loja, né? Porque com o dinheiro que vocês estão comprando A gente vai investir em novos produtos E aí fica aquele bagulho bacana pra todo mundo Demorou? E lembrando que quem comprar a camiseta A gente vai postar as fotos no Instagram Então, manda a foto aí Você que comprou, que tá recebendo agora Essa semana Já manda pra gente pro nosso e-mail Sunnyplaystore Arroba gmail.com Tá aqui na descrição É só copiar e mandar lá o e-mail pra gente Com a foto, né? Utilizando um produto que a gente vai postar no Instagram O oficial da loja Que é o Sunnyplaystore Certo? Então, vamos pra mim celular Eu tô cansado só de falar, velho Gordo Tô gordo E tem muito tempo que eu não faço daily vlog também Quem sabe eu não volto Não é uma semana com Sunnyplay E eu sei Já falo sobre isso Vamos lá E aí, galera Já estamos aqui na frente do apartamento do... Não sei o nome do garoto Eu sei que o pai dele se chama Marcelo E estou aqui com a camiseta dele que ele comprou Comprou qual? É... Mafislante Comprou a Mafislante A minha irmã tá usando a cache cinza aí, ó E eu tô usando a preta Tá escuro pra caramba, mas... Veja que emoção A cara dele É emocionante Tocante É uma coisa muito tocante, senhor É muito emocionante É aquele momento tipo o Gugu Entregando a casa É o Gugu visita Vamos fazer a brincadeira nos pontinhos Vamos ver se ele tem Uma pomada para frieira na casa Aí se ele achar ele ganha Toda a loja O brinde E aí, mano Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo Prazer todo meu Comprou alguma coisinha aí com a gente Vamos entregar aqui, ó Entrega personalizada Vai aparecer lá no canal também Mano Agora você adquiriu nosso produto Está sendo em Play Store Vai ficar um cara... Já é um cara bonito Agora vai ficar um cara mais bonito ainda Conte a experiência para a galera aí, ó É uma coisa que você delivery aqui Eu vim aqui te entregar, cara Conte a experiência para a galera Agora eu vou ter o meu uniforme da mafia, né? Vou poder andar... Vestir agora, né? Então é isso aí, né? Você que, ó, ele é um cara bonito Eu vou ficar mais bonito aí Se você não é muito bonito assim, tipo eu Você pode ficar mais ou menos A de Corina também é uma camiseta Ficando um pouquinho mais elegante, na verdade Então é nóis Agora é o seguinte Eu quero uma foto Depois você usou na camiseta Tá? Né? Tudo pra lá O registro da galera Utilizando ele fora da mafia, demorou? Então é nóis, mano Muito obrigado aí, velho Obrigado Tamo junto E é nóis E aí, galera Sei que tá meio escuro aí, mas é nóis Acabei de entregar lá a camiseta pro Brotherman Que comprou Fiquei feliz, mano Meio timidozinho, mas moleque sangue bom E tô feliz, mano Na moral Que tá dando certo a loja Que a galera tá comprando Vocês tão dando um apoio foda E, mano Na moral Hoje, se isso tá dando certo É graças ao apoio que vocês me dão Então, mano Muito obrigado a toda a galera que tá comprando Infelizmente não tem como entregar pra todo mundo, né? Mas a gente faz o que a gente pode Certo? Então é isso aí, mano Finalizar o vídeo assim Dirigindo Metendo o jlock aqui Entregamos aí E quem for aqui do litoral, mano Da Baixada Santista Aí, compre Dá uma moral pra nós Que a gente vai entregar aí na sua porta Com o maior delicadeza O maior carinho O maior amor Demorou? É nóis Vamos fazer enquanto dá, né, galera? Espero que dê pra fazer bastante Porque É muito gratificante Deixa eu segurar a câmera aqui Que eu tô fazendo uma Conversão aqui É muito gratificante, mano Você ir entregar um produto Pra pessoa Essa pessoa não espera Que vai te encontrar, tá ligado? E você Querendo ou não Deixa o dia da pessoa melhor, mano Isso é muito gratificante Então Espero que possamos fazer mais isso aí Demorou? Então vou finalizar o vídeo por aqui Se curtiu, já sabe Deixa aquele like maroto Compartilha com as amiga E, mano É nóis Se for novo no canal Aí se inscreve Ajuda nóis aí Que Nóis é legal Beijos Até a próxima, galera Tamo junto